Aplausos Carga-se. Vai, vai acender de novo. Não, não vai acender. Nossa, que... Não vai. Não, não vai acender de novo. Tem que acender 12 vezes. 12 vezes. Não sabe. Eu pedi que vou ter mais. Vai, vai. E aí. E aí. E aí. Não, não vai acender. Isso é uma pesquinha. Não pode, não entendo. Ah, tá bom. Se o pedido foi eu, você vai que pagar, já tá bom. É. Agora faz discurso. Agora um discurso de 12 ainda. Discurso? É. Eu fiquei rique, não. Ah, não. Não, fala. Nossa. Tem discurso, né? Fala discurso aí. Tem que ter. Tem que ter. Agora dos 12, tem que fazer barbitza. A presença de todos. É, falando. Ah, mas daqui a um a fazer isso. Você que não pode mais tomar banho? Ah, acho que não já farei isso com o índiozinho, teu amigo. Fala, fala, fala. Pode mais sobre o que é o delito, que são 15 anos. Sei lá, agradece ou sei lá o que, cara. Fala alguma coisa. Fala, veste com os quadrinhos. Gente, muito obrigada pelo presente, mas o próximo aniversário vocês me dão dinheiro. Tchau, tchau. Qualquer coisa. Não pode ser melhor. Fazer coisa. Qualquer coisa. E a sonata será repita por milhões de anos, né? Nossa, milhões de anos também, né? Tão aparecendo aqui, ventos para mim. Mas assim não aparece direito. Obrigado.